salve rapaziada bateria de teste no monitor dessa vez xbox 360 ps4 e também o nosso querido xbox one fat e nosso xbox series também esse monitor aqui de tubo galera muito top esse monitor ele é o sim master 795 mb da samsung mano eu fiquei impressionado com esse muito a qualidade dele é muito boa mano para jogos retro lembrando rapaziada esse teste é mais com um nível de curiosidade beleza não tente replicar esse tipo de vídeo em casa e depois fazem a não sei o que não sei o que qualquer dúvida entre em contato aí pela pela descrição aí que a gente pela pelos comentários eu acho que a gente vai estar respondendo a medida do possível beleza mas para jogo retro galera eu adorei o monitor lembrando que para jogo moderno o formato de tela não fica tão bom né mas para jogos clássicos é fantástico eu até vou querer ficar com um para poder jogar meus clássicos fica surreal ele vai ter teste de vários vários consoles aí também ela pode deixar nos comentários eu que vocês querem ver como teste beleza pode estar trazendo para você vamos seguir o vídeo não esquece deixar o like rapaziada deixe seu like e a sua inscrição aqui no canal acompanha o canal nossas redes sociais aí beleza vou deixar o canal do nome também aí na descrição também beleza então vamos que vamos galera novas maneiras de ligar videogames também e jogar seus jogos clássicos né galera nesse monitor ficou muito legal eu vou também tá fazendo vídeo separado rapaziada que vocês estão vendo funcionando mas requer uma certa técnica poder ligar eles né não é só colocar a grande maioria não é só plug and play né primeiro que ele trabalha com sinal veja então você tem que converter os outros sinais para poder ver já funcionar então vamos juntos galera vamos que vamos aí rapaziada o que vamos juntos agora vocês tem que converter os dados não é só porque você tem que deixar o Caraca, meu filho, olha isso Mano, olha isso aqui, velho Popo 10, mano Tá muito lindo, velho Cê é louco, mano Na moral, ó, tô até emocionado Mano do céu, velho Caralho, as coisas tão bonitas, vivas, né, mano Cê é louco Bem colorido, né, cara Não é aquele colorido que se mistura Caraca, meu Cara, tá muito foda, mano Aí, é melhor do que jogar em qualquer outra TV, mano Até no YouTube a qualidade é melhor, mano E olha como é que o jogo se movimenta, tá ligado Parece que tem algum tipo de V5 que é algo do tipo, tá ligado? É, né Tu não vê aqueles quebra de quadro, tu não vê nada do tipo Bem agradável Bem agradável, mano Só com o dedo Não, aí você vê o detalhe de tudo, cara, ó Vê o contorno das coisas Dá uma Aí, ó Cara, muito top, mano Tu consegue ver até a montagem do jogo com perfeição, mano Que isso, mano? Não, se eu botar isso na TV Eu vou ter um comparativo depois na TV que tu boas direto, né? Seria bom o pessoal ver, né? Vou fazer Aí, mano, vou te falar Cara, sacanão Acho que já sei onde eu quero ficar jogando esses carros, mano Céu, louco Não falei, cara Não falei pro tio Cara, é muito definido as coisas, entendeu? O que chama a atenção é a definição Olha a água, mano Olha a água Cara, é mais realista que a vida, velho Sem sacanagem, mano Se eu for botar água no copo d'água, eu acho isso aqui mais realista Sinceridade Dá até de beber, mano Dá até sede quando eu ver essa água aí, mano Olha isso, velho O generalzinho, velho Caralho, olha a gente Engraçado que a tela me parece que tá exata, sabe, né? Eu acho que o jogo ele se avistou, né? Eu acho que o jogo ele... Esse jogo já é o formato dele lá, velho É, é o 4x3, né? É, é o clássico lá Tem o 19x9, que é o 4x3 Olha o céu, cara O verde, né, cara? O verde é um verde que tu não vê É um verde mais verde É, cara Tipo, cara, tu não vê isso em televisão, tá ligado? Tu não vê Olha o cara, olha o pô Ah, eu tô destreinado Vai nesse bicho, hein, mano Ah, calma Calma, que verde é isso aí, cara? Cara, esse verde é muito bonito, cara Vai ganhar Maluco Primeira pessoa Mano, eu saí... Ih, bati Cara, o negócio é que é fácil voar, velho Difícil pra voar, não Difícil pra caralho, velho Top Agora, rapaziada A gente vai testar Aqui no emulador Jogos de Mega Drive Correto, Giovanni? Correto Jogos de Mega Drive Cadê o Mega Drive? Coloca um Sega Sega Mega Drive, hein? Yes Sega Mega Drive Cadê o Mega Drive? Todos Mega Drive PC, Super Nintendo 32X Não tem Sega, só Ih, acho que não tem não Tem, cara Pode ser que esteja Genesis ou Mega Drive Ah, aqui, Mega Drive Ah, não, tá Mega Drive Eu tava procurando Genesis Por isso que eu não tava achando Qual o jogo que você vai querer testar? Sonic, né? Sonic Sonic Sonic, Sonic, Sonic Eu queria ver Golden Axe, porra Deixa eu botar como pesquisa aqui que fica Fica mais fácil que ficar procurando em capim Pô, Sonic com N fica difícil, né, João? Ai, não tem, vai achar nunca, mano Mano, eu fiz um ebololô ali Viu o que eu escrevi ali, mano? Escrevi tudo errado, velho Tem que fazer um... Tá pra escola Aí, qual, mano? Sonic 3 Red Hog aqui, ó Esse aqui, primeiro aqui, o Red Hog Vamos ver? Vamos ver Preparar? Prepara aí, mané Vamos lá Prepara aí pra ter exatidão Três Dois Tá indo, tá indo Start Porra, perfeito, perfeito, mané. E aí? Tá cru aí, né? Ou tá sem filtro? Não, tá normal. Tá zerado, em efeito nenhum. Do jeito que começou. O que que achou? O que que ia pra me jogar? Start. Vou pegar aqui, né? Sobria lá. Caralho, não mole. Max, isso aqui é um braço. Sabe, sabe disso? Não vou nem pegar nada, não. Olha o besourinho, caranguejo. Caraca, aí. O maluco, tá muito bonita a cor, mano. Cara, a fidelidade das cores tá muito boa, mano. Velocidade, eu não sei que você que tá jogando, né? Cara, eu tô jogando o Mega Drive. Não, mas eu quero jogar. Calma aí. Eu tô jogando o Mega Drive. Segura aí. Eu tô jogando o Mega Drive. Eu tô jogando o Mega Drive. Calma. Toma. Calma, eu tenho bônus. Calma, quero passar no bônus também. Quase perdo. Qual foi? É, calma. Tá nervoso? Relaxa aí. Eu, pra mim, eu tô jogando o Mega Drive. Cara, pode falar, Beto? Eu vou dar pausa pra falar. Eu, sinceridade. Eu jogando na televisão de tubo, assim, ó. Algo que cheia de tubo. Eu nunca vi imagem assim, não. Mas a imagem assim, mas tá melhor ou tá ruim? Mano. Tá pior. Eu tô impressionado. Eu tô impressionado com coisa ruim. Eu tô impressionado porque tá bom. Tá mesmo. Mano. Cara, se eu colocar uma televisão de tubo aqui em cima e comparar as duas, mano, desculpa. Eu descarto. Faz um vídeo depois. Eu vou fazer, eu vou fazer. Eu descarto a televisão de tubo, cara. Cara, às vezes o cara, né? Tipo assim, o general. Às vezes o cara vai comprar uma TV de tubo, vai pagar carão, tá ligado? Aí tu vai e compra um monitorzinho desse aqui, galera. Ainda tá barato. O monitor ainda tá barato. E é fácil de achar. É fácil. Em boas condições. O ruim é o transporte. Né? Essa é de conta de polega, hein? Essa aqui é de 17. 17. Cara, se tu achar uma de 29, cara, tá feito. Mano. Comprou o adaptadorzinho, só ser feliz, tá? Só lazer. Mas assim, cara, eu acho que tá valendo muito a pena. Ai, demônio. Tá valendo muito a pena o pessoal que gosta, enquanto não tá inflacionado o preço, né? Que depois, quando o pessoal começar a olhar... Fala desse modelo aqui, Giovanni, pra galera saber. E já sabe, senhor. Fala do modelo. 5 Master, 795. Pessoal, mano. Ô, general, a gente vê esses monitor no lixo. Qual é a situação que eles se encontram, quando a gente vê no lixo jogado fora? Geralmente é arranhado, é sujo. Aberto, né? O pessoal arranca o cobre. É, pra quebrar o cobre, galera. É, aí some, galera. E não fabrica mais. Não vai fabricar. Qual empresa fabrica muito de tudo? Não, detalhe. Não tem mais. Ó, detalhe. Eu, tipo assim, eu gosto de jogo clássico. Jogo mais antigo. Pegada mais antiga. E eu jogo também no videogame original. E tô jogando em emulação também aqui no Xbox Store. Eu tô no Series, rapaziada. Eu tô no Series, ó. Cara, nesse cara... Eu, como jogador mais retrô, eu falo pra vocês. É melhor do que jogar no videogame original. Papo 10. É melhor. Eu falo pra vocês. É melhor. Porque, cara, vou falar pra vocês. Você tem o requinte do videogame antigo. Com a versatilidade de você usar qualquer controle no videogame. E você tem... Por exemplo, esse jogo Sonic. Se você estiver jogando e você precisar sair pra fazer algum compromisso, você não tem como salvar. Você vai perder onde você tá. Aqui você pode simplesmente vir aqui, ó. Vim aqui, save. Dá um salvamento aqui. Ah, Maicon. Mas eu vou usar isso pra trapacear. Mano, a questão não é nem trapacear. A questão, por exemplo, ó. Vamos ver que eu preciso sair agora pra não me arcar. Tu já jogou e tu zerou isso aqui quantas vezes? Ah, no canal tem zerado. Tu jogava isso aqui no Mega Drive, cara. Tu vai jogar pra relembrar, pra se divertir. Não é pra... É, pra se divertir. Olha, ó. Ó. Voltou pro mesmo lugar, ó. Uhum. E, cara, a fidelidade do tamanho da tela... Cara, entenda. Se você pegar uma televisão LCD, que foi feita pra 1080p ou 4K, você coloca o jogo de Mega Drive e fica feio. Porque ela vai esticar, vai sofrer todo um procedimento de estética aí da imagem, aí acaba piorando. Isso, vai sofrer. Esse aqui não. O jogo foi feito pra esse tipo de tela. Isso aí. Então... Aqui, você tem, sem precisar mexer em nada, você tem a tela... Mano, a sensação que eu tenho... A gente vai testar mais jogos aí, rapaziada. Essa é só a primeira sequência. Vamos testar também os jogos clássicos, como o Quake, outros jogos, Doom. Ó, o Quake, por exemplo, que jogou no PC, Doom, outros jogos, estamos testando. Estamos testando também o Immortal também. Vamos testar outros jogos. Mas, mano, eu, na minha opinião... Não sei você, Giovanni. Na minha opinião, tá perfeito. Tá? Pra jogos clássicos. Tá top, cara. Pra jogos clássicos. Não tô falando que é pra todos os jogos. Lembrando que eu sou um jogador, pelo meu perfil dos jogos que estão instalados aqui no Xbox, ó, PSP, tá vendo? Você tem Qualitana Mega Man, tá vendo? Você tem emuladores, tá vendo? Pela minha, ó, você tem o Shenmue, pela, pela, ó, Playstation 2, né? Pela minha... Meu perfil Sonic aqui, ó. Tudo instalado. Pelo meu perfil de jogador, eu... Cara, eu teria um tubo desse. Se eu não tivesse um tubo desse aqui, no caso, eu não tenho ainda, né? Eu vou até pegar um aí. Esse é do nosso amigo Giovanni. Mas, cara, pelo meu perfil de jogador, ó, Play 1 também, ó. Mandou de Play 1, tá vendo? Pelo meu perfil de jogador, eu prefiro jogar na televisão de tubo dessa aqui com a tela certinha, com a tela do tamanho exato, do que tentar pegar e botar na televisão LCD que vai cagar. Mano, a gente vai testar Play 1 também. Vai cagar a imagem. Ele vai esticar os pixels, os bonecos vão ficar deformados e você não vai ter uma exatidão. A gente vai estar testando o videogame mais antigo também, direto no videogame, tá, rapaziada? Só que eu tô falando pra vocês, no meu perfil, eu adorei. Pra mim é 100%, mano. Perfeito. Pra mim é 100%. E aí T graphinha at模com. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí